Oi, crianças! Hoje nossa aulinha vai ser com um bichinho muito fofo, a Joaninha. Vamos cantar uma música junto com a dona Joaninha? Joaninha, Joaninha, que voa de flor em flor, de vestido, de bolinha, tem de toda cor. Com as asas escondidas, brinca por todo o jardim, mas se fica em perigo, solta um cheiro ruim. Vou contar suas patinhas, fica quieta, Joaninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou contar suas patinhas, fica quieta, Joaninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Joaninha, Joaninha, que voa de flor em flor, de vestido, de bolinha, tem de toda cor. Com as asas escondidas, brinca por todo o jardim, mas se fica em perigo, solta um cheiro ruim. Vou contar suas patinhas, fica quieta, Joaninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou contar suas patinhas, fica quieta, Joaninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou contar suas patinhas, fica quieta, Joaninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou contar suas patinhas, fica quieta, Joaninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis patinhas, Joaninha. E escutamos a musiquinha da Joaninha, né? E vocês gostaram? É bem legal. Contamos as patinhas da Joaninha, né? E como atividade, vocês vão pegar lá no material de apoio de vocês, esse desenho da Joaninha. E aqui você pode ver no corpinho dela que tem alguns círculos, que são as pintinhas da Joaninha, né? E ela não está colorida, olha. Está faltando nós colorir, deixar essa Joaninha mais colorida. Então, vocês vão pegar a massinha que vocês devem ter no material de apoio e vamos utilizar a cor vermelha. Se você já brincou com a massinha, não tem mais a massinha, tudo bem, você coloca outra cor daí, né? Mas de preferência a cor vermelha. Você vai fazer as bolinhas de massinha e vai colar aqui nas pintinhas da Joaninha, tá? Você vai colar a bolinha de massinha na pintinha da Joaninha. Então, para que ela fique com suas pintinhas coloridas. e depois vai pintar esse sorrisão da Joaninha, né? Ela está feliz. Está bem, crianças? Então, essa vai ser a atividade. Vocês vão fazer bolinhas com os dedinhos, assim, né? Bolinhas. E vão colar nas pintinhas da Joaninha. Ok? Beijo, crianças! Até a próxima aula. Tchau, tchau!